salve salve rapaziada tudo bom com vocês mais um vídeo de hoje o golfão chegou rapaziada demorou 12 dias para chegar porque demorou 12 dias para chegar vou explicar para vocês ó quando eles comprou o golf o golf não tava lá em joatuba no leilão lá tava em salvador e nós comprou ele pela foto só enviou a foto lá arrematou nós comprou ele pela foto até pensou que os caras tiraram peça por dentro peça do motor uma coisa assim mas não tirou nada não vou mostrar pra vocês todos com os detalhes mesmo e o carrinho tá bom foto ela coloca o que dois para-choque dois para-choque doidaço um para-lama tudo dá para recuperar para-choque um farol é capuço ou com o radiador que o radiador ele tá ruim e vou mostrar pra vocês acompanha nós aí se inscreve já deixa seu like é de graça não vai custar nada e vambora vamos começar a mostrar aqui ó pela bundona do bicho rapaziada o golfão lá não tem demais lá tá muito boa rapaziada o pneu usada dia tudo zero o lado a lata boa não tem ontem ela que tem filé pode dar um polimento né aqui também ó não sei que isso não é que é verniz e descascou ó a bataria como é que o bichão tá certo retrovisor por dentro também rapaziada tá bem novinho bem filé mesmo por dentro ó é bem sujo né eu deveria que tinha que já tiraram doidinho ó o banco tá filézinho tudo filé aqui ó parabéns também ela tá quebra tem que trocar para brilha ó o capu é outro né velho não vai nada esse para-lama aqui o pneu tá zero ó pinça esportiva já ó aqui ó amassadinho ó o para-choque outro o farol de milho também outro esse farol que tá bom esse lado de cá não tem farol a gente tá vendo a frente a filé exaça faltando radiador aqui tá aí outro negócio de direção né tinha uma massinha boa aqui em aqui e hoje que você achou do que você acha do golfão não afetou nada a estrutura do carro tá vindo rapaziada tudo filé ó afetou nada aqui é isso aqui é um prástico ó filé ó pneuzinho tudo zero o pneu aqui tá murcho ó lateral aqui só falta só para a lama troca-se para a lama e volta a porta aqui para a brisa filé o pai o pai venga falou que você quiser quiser tirar bem perto do cara não pensou que que você acha que nem não viu não não tirou você pensou não pensou não não tirou mas você pensou não pensou porque eu não vi o carro eu não vi o cara comprou o carro sem ficar sem vir mas tá bom tá filé o carro lá atrás do carro tá bom tá o pessoal foi mostrado por dentro também tá no ouvindo tá faltando só aquele cuidado né e depois eu comprei um dvdzinho para nem pôr ali meu pai foi uma boa compra não foi ó se eu explicar rapaziada meu pai foi para o bh na intenção de igual gol né trazer ele rodando não deu certo não né para ele que deu chegou lá faltou que não tinha radiato é guinche pagou mil contas de radiato não tinha nada é bom quando for lá pai comprar logo dois carros dois carros se for com alguém ou não comprar dois carros é mais barato né é o mesmo preço né comprar dois carros se prestar o dinheiro comprar ai 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 rapaz então é isso aí abração para atualizar vocês aí mesmo daqui a pouco meu mãe tá rebentando uma reforma assim como aí o que que você acha do meu carro novo aí tá com vergonha de que rapaz tá com vergonha de que rapaz tá com vergonha de que você vê lá rapaz filé oi filé né filé né filé né filé né filézinho não tá filézinho não tá filé o meu primo rapaziada mantendo louco mas não gosta de baiar enrolado igual não é mesmo aí ó o que que você achou do carro gostei bacarão viu tá novinha filé ó tá novinha filé ó tá novinha filé né filé certinho que nem usar a de baiar novinha filé né filé né filé né filé né o que que você achou leva caramba o vídeo de tira o dvd dela lijar né dvd não veio não mas tá bom estira mesmo é o para-brisa a frente tá arrumada e ela também tá bom que ela tá ali ela aí aqui o para-choque ó chegou que tinha chegou agora ele é agora ele chegou trocar o que ó um farol com o próximo o portão tá bom para choque e para a lama né e radiador ele é só realizado e uma coisa quase nada não e o capul também tá valendo para nada mas não é outro não dá para recuperar não chamar a capul não é só é só é só tinha mesmo chamar a lama aqui tinha uma rapinha boa e o bom que não afetou nada aqui não a frente ó filézaço a gente coloca outro outro e até interaço nele a frente ele é bonita aí compra dois men dois para o agente milha rapidinho tá rodando rapidinho tá rodando a nossa louca que comprou uma bomba danada é bom tá chegando o rei tirou a minha frente já bom que traga tudo é que sabe se não é bobo aí para ver que é também não afetou não tá vendo não só um quanto se quem corre para dentro tem aí que o radiador trocou a minha frente que tem que trocar o farol para a lama capô os 1500 de peça não não tem essa uns 1500 parece que o radiador desse cara que é o do ar condicionado é o que tem que colocar o gás também não vai ter que encher ele tem que encher o gás mas é de menos é é bateria bateria a bateria a bateria não tem bateria a bateria o gole colocou o capuzinho novo como é o capu da cor do cajá em pratinha filé em ela O negócio de pintar o cabo por dentro Ih, rapaz, aqui não vai nada mesmo Não vai não Não vai não, aqui Não pensa passar com a lata de massa Com a lata, vai ter que passar alguma Filé Aqui também a coisinha faz de arrumar Voltou, é Uma boa compra ou não? Boa compra, excelente Excelente Tá fino, tá filé Então vem disso aí, velho Só pra mostrar a vocês, me atualizar a vocês Que ele tá acompanhando E se você não assistiu o canal, velho, já se inscreve Já deixa o seu like, é de graça, só que isso tá nada E até o próximo episódio do GoFund E é nóis, falou Tchau